Onde eu encontro o catálogo sem preço? Como é que eu faço para poder ajustar o preço de um catálogo para colocar o preço que eu quero praticar? Será que eu posso editar um catálogo para trabalhar só com alguns produtos específicos? Eu não quero trabalhar com todo o catálogo. Olha, tem como sim! E eu vou mostrar para você tudo isso através de duas ferramentas práticas aqui para te ajudar aí no seu negócio, ajudar você no seu marketing digital. Se você ainda não me conhece, está chegando aqui agora nesse canal. Eu sou o Rodrigo Soares, sou líder Assos e nesse canal eu ensino você a empreender no mercado de produtos eróticos de forma profissional. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, já aproveita, já se inscreve aqui agora, já ativa as notificações para você receber mais informações de vídeos como esse, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o conteúdo. Toda vez que a Assos troca, os catálogos dela sempre surgem essas dúvidas. Então, de uma vez por todas, já vou deixar aqui para você um tutorial completo para ajudar você a editar esses catálogos. Então, a Assos trocou o catálogo dela. Você pode acessar aqui direto o site da Assos para você poder baixar os catálogos ou o aplicativo Consultor Assos. No site que a gente já está aberto aqui, basta você clicar aqui em visualizar o catálogo. Eu já estou com o catálogo aberto aqui. Então, você vai visualizar o catálogo e aqui embaixo, no cantinho direito, vai ter uma tecla para download, um ícone para download. Então, você vai clicar aqui e vai fazer o download. O Canva, que é essa ferramenta de design que eu amo de paixão, que eu posso fazer não só posts ali para as minhas redes sociais, mas tem um mundo de possibilidades nela. Tem como você fazer a edição do catálogo. Sim, através do Canva. É muito fácil. E olha, antes de eu mostrar para você aqui na prática como fazer, eu já quero te convidar para a semana do Marketing Digital para Sex Shop. Vai ser uma semana de muito conteúdo, todos, para ajudar você a desenvolver o marketing digital para o seu negócio. Então, a gente vai falar sobre postagem, vai falar sobre site, vai falar sobre cartão de visita, árvore de links, enfim. Muita coisa aí para ajudar o seu negócio a ter uma presença mais forte no digital também. Então, já se inscreve. Vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo para você poder participar dessa nossa semana. Vai ser do dia 5 até o dia 8 de outubro. Então, já vai se inscrevendo agora porque você vai receber vários materiais extras, vários aulas para quando chegar no dia 5, você já está preparado aí para botar em prática tudo que eu vou mostrando lá ao vivo. Tá bom? Então, já se inscreve aí. E vamos lá, vamos começar aqui na prática. No Canva, você vai acessar aqui o Canva. Isso aqui já está aberto aqui na parte templates, mas você vai nos seus designs. E você vai clicar aqui para criar um design novo. Aqui embaixo, você vai ver aqui, deixa eu clicar de novo. Aqui embaixo, você verá aqui, importar PDF. E no momento que você clicar para importar PDF, você vai colocar o quê? O catálogo que você baixou da Associa. Então, pronto. Aberto aqui o catálogo, uma vez que você fizer a importação, ele vai abrir aqui o catálogo para você. E você vai rolar aqui até os produtos. Como é que eu faço para poder apagar um preço ou editar um preço? Basta você passar o mouse aqui sobre o preço, dar um duplo clique. E aí, você faz ajuste. Por exemplo, esse produto aqui, o Sense Vibe Mano, eu quero vender ele por R$ 400. Eu posso colocar aqui, o vírgula 00, digitei o R$ 400. Eu venho aqui e apago. Pronto. Eu já tenho aqui, eu posso alterar o valor do produto se eu quiser. Ou mesmo, eu posso vir aqui e deletar o preço também. O pessoal que quer trabalhar com o catálogo sem preço, você pode fazer isso. Então, você vem fazendo isso com todos os produtos. Então, vamos falar de apagar o preço. Então, você vem clicando aqui e vem apagando todos os produtos. Eu vou fazer aqui, porque o catálogo é grande, mas você que quer o catálogo sem preço, é só você ir fazendo isso. Depois que você terminar, basta você clicar aqui em baixar, vai escolher dentro das opções, você escolher PDF padrão e aí fazer o download. Se você quiser todas as páginas, você baixa todas as páginas. Se não, você pode escolher qual das páginas você quer baixar. Aí, basta você olhar aqui qual página que você não quer, enfim. Uma outra coisa que dá para fazer, e aí, olha esse truque aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui, deixa eu desfazer. Eu vou desfazer aqui os valores que eu apaguei. Pronto, está aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, o ursinho Bob. Eu vou vender ele por R$150. Aqui, R$150. Vou deixar aqui o preço dele. Só que eu quero deixar esse catálogo. Eu não quero ficar mandando um catálogo em PDF para as pessoas. Eu tenho como eu mandar um link para a pessoa, a pessoa processar meu catálogo? No Canva tem e fica ainda mais bonito. E fica personalizado, que você vai poder editar na hora. Agora, basta você clicar aqui nos três pontinhos. Você vai rolar e encontrar aqui o website. Escolhe a opção rolagem, porque ele tem várias opções aqui. Escolhe rolagem e você vai abrir o site. O que vai acontecer? O Canva vai criar um site para você com o catálogo. Então, tudo que você editar no catálogo, automaticamente vai aparecer nesse site. Então, você pode colocar isso na sua árvore de links. Olha aí que legal. A pessoa clicou, vai ver o catálogo lá. Ou, se você quer mandar isso pelo WhatsApp para a pessoa, bastaria você mandar via PDF. Olha aqui o que o Canva fez. Está aqui, R$ 400. Já está aqui. Então, se eu alterasse o preço aqui no meu catálogo, ele também refletiria lá na mesma hora no site também. Olha essa dica. Só que olha só. Tem uma coisa no Canva que é uma limitação em relação à quantidade de páginas por template, por design. O Canva tem um limite de 100 páginas. O catálogo sensual, na versão atual, ele está com 106 páginas. Então, como é que eu faço para editar se o Canva tem essa limitação? Tem uma outra ferramenta que aí eu vou sugerir para você. É o Cedia. Aqui, eu vou digitar. Ele é uma ferramenta, é um web app. Então, você vai acessar o link aqui. E você vai importar o PDF. Então, aqui eu vou importar o meu catálogo sensual. Porque eu já sei que ele tem mais de 100 páginas. Eu fiz esse upload. Ele abriu aqui o meu editor. E olha só o que acontece. Eu venho rolando aqui, no caso, o catálogo sensual. Tem aqui os produtos. Agora, vamos para os valores. E aqui, passando o mouse sobre o preço, você vai escolher. Você quer editar o valor ou você quer apagar esse valor aqui. Se você quiser se editar, você poderia trocar aqui. Por exemplo, eu vou colocar 55, 80. Ou não. Eu quero deletar de fato. Basta eu selecionar aqui. Deletei. Faço isso com todos os produtos. Então, eu vou rolando aqui. Se eu quiser deletar o preço. Então, eu vou fazer um catálogo sem preço. Basta eu ir deletando tudo. E aí, depois eu venho aqui em aplicar alterações. E aí, ele vai converter novamente para PDF. E você vai salvar ali. E vai mandar para os seus clientes via WhatsApp. Então, você vai fazer o download. Joga para o seu WhatsApp. E pronto. Você tem um catálogo sem preço. E aí, gostou dessas dicas? Gostou de aprender essas ferramentas? Então, olha. Tem muito mais para você na nossa semana do Market Digital para Sex Shop. Aproveita. Já se inscreve aí. E vem participar com a gente aí nessa maratona de conteúdos. Tudo para alavancar a sua presença digital. A presença digital aí do seu Sex Shop. Te ajudar a vender muito mais. Ótimas vendas para você. Forte abraço. E até mais. Ótimas vendas para você. Obrigado.